O que tá falando que já me esqueceu E o amor de sua vida não sou eu Mas todo mundo tá vendo A cidade já percebeu E tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu te assumo que te quero então Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Prometo bater e sigilo Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Prometo bater e sigilo Aê! É o Victor Bate Forte, tá? Desde o Victor Bate Forte Fica falando que já me esqueceu Que o amor da sua vida não sou eu Mas todo mundo tá vendo Que a cidade já percebeu Que a cidade já percebeu Tá querendo chamar atenção Mas eu não caio no seu jogo Mas eu não caio no seu jogo Fala pra mim que cê tá me querendo Que eu te assumo no seu jogo Que eu te assumo e eu te quero em todo Só mais uma vez Faz amor comigo Se você quiser Se você quiser Prometo bater e sigilo Eu agarrei É o H2E C2E T4E C2E 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 C2E